Boa tarde, Marlon. Boa tarde pra você que nos acompanha pelo seu TVB Notícias. Eu estou aqui no estádio, onde está acontecendo o treino de boxe. Aqui ao meu lado está o treinador deles, o Deusimar, que vai nos dar informações sobre esse projeto. Boa tarde, Deusimar. Boa tarde. A gente está aí, né, trazendo aí o treino de boxe, o instrutor Railto aí, que vem pelo Ulisses Pereira, que é graduado pelo Ulisses Pereira. Aí a gente tem também aí nossos amigos, companheiros aí, que é o Paulo, o Vaz, da Guarda Municipal, que são do Anjo da Guarda. Aí a gente treina aqui, né, treina aqui, traz adolescente pra cá, vai atrás de material pra esse adolescente, conversa com o adolescente, entendeu, e traz pra cá pra treinar. Aí nesse treino aqui a gente vem já se comunicando, né, pra gente trazer o boxe pra breves mesmo, que pra começar e aparecer o pessoal aqui, os adolescentes. Aí amanhã a gente está fazendo aí uma, um pequeno, umas lutas de boxe, sete lutas de boxe lá na OLA, lá, né, trazendo o Todo Duro pra lutar com o nosso lutador aqui, o Antri. O Todo Duro é até campeão paraense, né, vai lutar com o Antri, que nunca perdeu também. E está fazendo aqui duas semanas, que ele estava no Leirão para Todos, em Belém, Mosqueiro, lutando lá, ele e o Daniel, e ganharam lá, graças a Deus, ganharam a luta lá. E a gente está aí, trazendo aí o pessoal pra cá, pro estádio municipal, quem quiser vir, pode vir treinar, entendeu. A gente está de portas abertas aí. Entrando, né, que vai ter a participação dos lutadores de Portel, né. Com certeza, vai ter a participação dos lutadores de Portel aí. E o negócio vai pegar lá no ringue, lá, que o pessoal não tem nem pra perder. E aqui também a gente está consciente disso, treinando forte também com o pessoal aí. É, duas horas da tarde, vai ter quatro horas, aí começa às seis horas da tarde também, vai ter às vinte e duas horas da noite. A gente está aí, treinando forte aí. Quem quiser vir aí treinar com a gente, pode vir aí, que a gente está com as portas abertas. Faça o seu convite pro público, prestigiar esse evento que vai acontecer amanhã. Olha aí, galera, bora lá, bora lá incentivar lá o pessoal daqui de breves aqui. E o esporte, principalmente aí, lá na orla de breves lá, não paga nada, não paga nada. Vamos ver lutas boas lá, entendeu. E vamos lá, prestigiar lá. E eu agradeço todo mundo aí, que estão ajudando a gente aí. As lojas aí, a Maui, a Trilha, o Prefeito Toninho Barbosa, a Secretaria Elian Dias, o Tinho Dias também está ajudando a gente, entendeu. Então, é isso aí, a gente vai esperar vocês lá, que a luta vai ser boa lá. E quem quiser lutar também, ainda está tendo, ainda tem tempo ainda. Pode vir aí, que a gente treina aí, e a gente vai lutar lá, ok, pessoal. Obrigado. É isso aí, você, né, que se sentiu convidado. Pode ir lá, prestigiar esse evento que vai acontecer amanhã, lá na Orla da Cidade, né. Vamos lá torcer pelo nosso município. Eu volto com você aqui no Instituto Marlon. É isso aí. 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 É isso aí.